Opa aí, aí zoeiros, beleza? Aqui fala o Milk, galera, é o seguinte, estamos aqui jovens para mais um vídeo da nossa série de modo carreira Jogador aqui com o Milk Zera, é o Tanque, mais uma vez, né, pra você aqui galera, então já deixa o teu like A meta é 200 likes, não esquece de clicar na mãozinha, se inscreve aí caso você seja novo E estamos aqui na segunda divisão da Espanha, galera, no momento, deixa eu mostrar a classificação pra vocês Nós estamos na quarta colocação com 73 pontos, tentando atingir a segunda colocação, né, que é 79 Precisamos tirar essa diferença de 6 pontos pra equipe do Elche, né, que a gente perdeu inclusive no episódio passado Eu fiquei maluco, né, rapaziada? Então, vamos aqui na classificação, né, no calendário pra mostrar pra vocês Quantos jogos faltam, galera? Faltam atualmente 6 partidas, cara, faltam 6 jogos, aqui tem 4, aqui tem 1, né, antes E esse aqui, a gente fecha jogando em casa, mano, em casa, tem que fazer o trabalho de casa, né, contra a equipe do Albacete, cara Então, véio, nós precisamos vencer tudo agora, por quê? Opa, rapaziada, cliquei errado aqui Nós precisamos vencer tudo, rapaziada, porque nós temos que tirar essa diferença de 6, tendo 18 pontos para disputar no momento, beleza? Então, mano, vamos ficar ligado, né, aqui tem uma fotinha ali do Milk Zera dando a bicicleta, né, no episódio passado a gente fez um gol de bike Então, cara, vamos ver o que eles estão falando do meu gol de bicicleta aqui, rapaziada O Milk fez o último gol da partida e completou seu hat-trick pra garantir a vitória contra o Huesca, né Então, beleza, galera, vamos avançando aqui e vamos pra cima deles, cara, vamos pra cima deles Tudo nosso, galera, com a equipe do Leganês Cara, final de temporada tá chegando Ah, eu ia perguntar pra vocês, caras, olha só quem que está interessado na gente Deixa eu mostrar aqui a nossa agência do jogador, né, rapaziada Aqui, ó, em agência do jogador, nós temos aí o interesse agora de um time da Alemanha, caras, isso mesmo Além da Lazio, do Napoli, da Almeria, do Sevilla, do Las Palmas, do Brood O Bayer Leverkusen entrou na jogada, galera Vocês preferem Bayer Leverkusen ou West Ham, caras? Qual o caminho do sucesso? Qual o caminho vocês acham que vai nos levar pra bola de ouro, caras? Eu preciso da sua resposta urgente, porque a gente tá chegando no final de temporada E eu preciso descobrir, Bayer Leverkusen ou West Ham, caras? Eu gravo antes, então comenta aí, urgente isso, cara Bota o nome do time, Bayer ou West, tá? Coloca aí no chat, que aí eu leio todos os comentários E eu vou ver aí que você tá, qual que é o seu interesse no Milquiseira O que você quer que o Milquiseira, pra onde você quer que o Milquiseira vá jogar, beleza? Então, vamos lá jogar com o Milquiseira, rapaziada Vamos pra cima deles, tudo nosso Vai rolar bola contra a equipe do Leganês, cara Ó o Milquiseira aí, fazendo aquela rodinha, né, aquela emoção Vamos nessa, pra cima deles, cara Tudo nosso, Milquiseira, vamos trazer essa vitória Bora, bora, Zaragoza Vamos ser campeão, Zaragoza Campeão não, né, mas vamos buscar a vice-liderança Bora lá Olha o Milquiseira, que bola do Milquiseira Deixei o Henrique na cara do gol 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 Henrique Pro Zaragoza Caras, não deu nem pra respirar, rapaziada Não deu nem pra respirar, não deu nem pra ó Calmar Olha o passe que eu acertei, cara O passe que eu acertei foi perfeito Pro Henrique só chegar, fuzilar e botar no fundo da rede Tá aberto o placar pra equipe do Zaragoza 1 pro Zaragoza 0 pra equipe do Leganês Cara, a gente tem ali Que tirar 6 pontos, cara Tem que torcer pra equipe do Elche Tropeçar pelo menos 2 vezes Ou pelo menos uns 3 empates ali, cara Tem que torcer Tem que fazer o papel de casa e torcer pra eles errar Fui passando Coloquei atrás Bom toque E vamos nessa Galera, tem outra possibilidade também, né Que eu não falei, caras Que é a possibilidade de continuar no Zaragoza, né Se a gente subir pra primeira divisão espanhola Também tem esse interesse Peraí, que o Milquiseira vai vir com a bola Calma, toquei em cima Bora, bora, bora Batida de fora Pegou o goleiro Tem essa ideia também, né, galera Da gente continuar no Zaragoza Pra temporada que vem, cara Se a gente subir de divisão Quem sabe a gente não consiga, né Fazer uma grande campanha Na primeira divisão da Espanha Aí tem essa possibilidade, né Pode botar aí Zaragoza também no Nos comentários, né Pra ver o que vocês querem Comenta aí Ah, Milquiseira Se subir Peraí, peraí Cruzamento na área Se subir de divisão Opa, opa Peraí Peraí Que foi falta Ah, eu ainda não bato as faltas, cara Vamos lá, vamos lá Vai, Manu Valeu Faz esse pra nós, Valeu Faz esse pra garantir Valeu Faz esse, Valeu Deu na trave Que cobrança, né Aí você pode comentar, Milquiseira Se vocês subirem direto Fica no Zaragoza Né Essas coisas, galera Vamos falar sobre a série, beleza Olha a bola pro Milk Lá vem o Milk Lá vem o Tank Milquiseira Dominei Puxei pro meio Driblei um Driblei dois Ai, acabei meio complicando ali Consegui botar pro Henrique O passe ainda Boa jogada Que lance Foi fazer Tá na cara do goleiro É só fazer, rapaziada Gol Do Zaragoza 2x0, rapaziada Com requite de crueldade A equipe do Zaragoza Vai dominando Vai dominando Vai dominando Aqui a equipe do Leganês Cara 2x0 Primeiro tempo Tá basicamente garantido pra gente Vamos nessa Olha o Milk Foi tentando Foi tentar fazer uma jogada Mais individualista agora Mais individual Olha o Milkiseira Pedalei Trouxe ela Marcação fechou Ficou difícil ali o espaço Parei Lacroqueta Que agora eu faço a Lacroqueta, né Coloquei atrás Bom toque Fran Games Henrique Milk Toquei atrás Pro Jaume Jaume, calma Jaume Milkiseira tá livre Ai, demorou Demorou Se ele toca de volta ali no meio, rapaziada Podia fazer o gol agora Ih, rapaz Olha o domínio do adversário Caraca Meu Milk Foi trazendo Foi trazendo Dribblei 1 Dribblei 2 Carreguei Coloquei embaixo Vou pedir o cruzamento na área Fran Games Cruzou fraco Olha só a chegada Voltou O que o juiz deu? O juiz deu pênalti O juiz deu pênalti Pera aí que eu acho que ele tocou de mão, rapaziada Acho que foi toque de mão Acho que foi toque de mão Vamos rever Vamos rever no replay Ele dominou Não consegui ver, pessoal Não consegui ver E é o Milkiseira Quem vai pra cobrança Bora, Milkiseira Sem pipocar, Milkiseira Sem pipocar, Milkiseira Bora na cavadinha Bora na cavadinha Partiu Milk, olha Cavadinha É o Loco Milk, Gabriel Cavadinha, rapaziada Eu ia pipocar, rapaziada Olha a temporada Olha a temporada que eu tô fazendo Vocês achavam mesmo que eu ia pipocar Logo eu É o Milk, Loco, Gabriel Rapaziada Vocês estão de sacanagem, né? Tá lá 3x0 Vou cobrar falta aqui Conhecimento do adversário Jogando uma bola redondinha, mano Redondinha, caras Mais um Man of the Match, né, caras? Realmente uma partidaça da minha parte Mas também uma partidaça da equipe inteira, tá, galera? Eu só ganhei um prêmio ali De melhor do jogo Mas, mano, com certeza Todo mundo mereceu esse prêmio aí Porque realmente Não temos o que reclamar Do nosso time, né? Tem alguma coisa nova aqui, chat Ih, rapaz Chegou alguma coisa nova Acho que a gente completou Algum objetivo aqui, né? Cumulibrood? Não, mas Alguma coisa nova aconteceu aqui, velho Eu só não consegui ver o que é Talvez eu tenha concluído Algum objetivo, né? Tá aí o contrato atual Com o Zaragoza Que também tem a possibilidade De renovar, né? Temos aqui a atividade, cara Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa também, né? Bom desempenho, né? Aceite e elogios, tá? Vamos pegar esse aqui, ó Elogio o resto da equipe Realmente a equipe jogou muita bola Vou mostrar pra vocês um negócio aqui, galera Ó Nós estamos ali, pessoal Com 8 mil de salário, tá? Eu não sei se fica melhor a webcam aqui também Pra vocês verem Mas a gente tem 8 mil de salário ali 8.672 de salário, tá ligado? Então, galera De caixa, né? De valor guardado no banco, né, caras? E aqui, por exemplo Um custo de treino que custa 16 mil Por isso que é importante a gente ter salário Pra que serve isso aqui, gente? Pra melhorar a combatividade Pra ganhar mais pontos de personalidade Os pontos de personalidade É aquilo que eu falei pra vocês Aqui ganha mais 5% de impulso no treino, né? É o que eu falei pra vocês A personalidade aumenta ali Te dá mais play styles, né? Que dá mais drible Mais capacidade de chute E essas coisas, entendeu, chat? Então, caras Temos que ficar de olho nisso, né? Nós estamos agora na terceira colocação Com 76 Diminuiu pra 4 pontos A equipe do Elche empatou, galera 4 pontos do vice-líder E 6 pontos do líder Caras Não vou falar nada Eu não vou falar nada Temos a chance, tá? Só vou deixar no ar Só vou deixar no ar Há uma chance Há uma esperança De ver o caneco, galera Vamos lá, então Vamos simular aqui o treino Só que tem que continuar treinando Tem que continuar forte, né? Deixa eu evoluir aqui o nosso jogador Que nós estamos com ponto pra evoluir Estamos com 79 de overall Caras Tem a questão do ritmo Que o pessoal pede pra mim Eu evoluir também, né, rapaziada? Mas eu fico meio assim De evoluir ritmo Porque senão fica muito apelão, cara Fica muito rápido, tá ligado? Então, caras Finalização em voleio Boa, boa Finalização em voleio Ali subiu 3 pontos de finalização Mais 4 pontos de voleio Finalização é importante Eu quero melhorar Minha cobrança de falta, galera Por quê? Porque a gente não tá batendo falta, velho Eu quero cobrar falta, mano Então Vamos botar aqui, ó Cobrança de falta Na verdade eu vou tirar esse daqui E vou botar tudo em cobrança de falta, galera Eu quero que o treinador nos escolha pra bater falta Quando tiver falta Agora a gente tá Estamos com 85 pontos De cobrança de falta, caras Agora É a hora Se o treinador não escolher a gente pra bater falta agora Não escolhe mais, né, galera? Já estamos batendo pênalti Vamos buscar a falta agora, né? Eu quero fazer o gol de falta, pô Vamos lá com a equipe do Burgos Tem alguma coisa nas atividades aqui, gente? Que eu não fiz Você é o jogador do mês Ah, aqui, ó O que importa é o time, né? Agora eu tô mais nessa parada De falar com o time Pelos pontos de personalidade, né, galera? Eu tô muito rebelde Ele é 50% rebelde E aí, por exemplo Se eu quero trocar o meu playstyles aqui, ó Os azulzinhos estão bloqueados, tá ligado? Desbloqueia com 50% Tic-taca Passe guiado Técnica, né? Atinge uma velocidade maior Em piques controlados Isso aqui, ó, galera Esse playstyles aqui é o do Messi Eu crio o playstyles do Messi Que tá muito bom Que é o segurando a R1 Pra mim é o jeito mais apelão, tá ligado? Então vamos lá avançar Lembrando que eu faço live também, né, gente? Você que não sabe Eu faço live aqui no YouTube Todo dia, de noite, tá? Tirando terça ou quarta-feira E também lá na roxinha, né? O meu que é o pior gamer do mundo na Twitch O link tá aí na descrição Segue lá, beleza? Então vamos lá, pessoal Vamos pra mais um jogo Temos 4 pontos de desvantagem, né? Do vice-líder Elche Então, galera Cada jogo é uma final Cada jogo é uma decisão, rapaziada Tem que ganhar 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 Ou ganhar, galera Beleza? Vamos lá Vamos lá, então Contra a equipe do Burgos Vamos nessa, mano Vai rolar a bola Bola rolando Valeu Abriu o jogo Frank Games Olha só a tabela Só toque de primeira Que absurdo O Zaragoza Tá jogando muita bola É o tic-tac do Real Zaragoza Tic-tac do Barcelona Que nada É do Zaragoza, rapaziada Ih, tomei um drible curto agora, hein? Olha o Burgos chegando Olha o Burgos chegando A batida Frank Games Frank Games Pra salvar ali Pra nossa equipe Vou tentar pegar o rebote, chat Vou tentar pegar o rebote Se sobrar é nós Se sobrar é nós Ai, moleque Deu uma entregada Vamos, Lebo G Botou pro Milquiseira Domina Mata na coxa Isso, com qualidade Milquiseira Volta o jogo Vamos recomeçar a partida Bora lá Vira o jogo aí De três dedos E bora pra cima Olha só Ainda surgiu a jogada A partir daquele lance Milquiseira Matei na coxa Botei na frente Cortei pro meio Toquei pra trás Henrique Henrique, devolve Henrique Devolve Vai, vai, faz o gol Faz o gol Antônimoia Pegou o goleiro Caro Bora que bora Olha só O cruzamento Vai na impulsão Milquiseira Que tu tem O goleiro conseguiu Dar um soco nela Toca pro meio Toca pro meio Isso Dominei Já dominei Tirei pra lá e pra cá Cortei a marcação Vamos lá Milquiseira Fui pro canto errado Fui pro lado errado Toquei ali no Serrano Valeu Boa bola Jaume Jogada Serrano Milqu Olha só Que lance Que jogada Olha o Zaragoza No trabalho No talento No bola Passou Gol Do Zaragoza Mano É tic tac É toquei Me voei É tic tac É toquei Me voei Tic tac Coloca nos comentários Rapaziada A última palavra Do último vídeo Foi ovo Todo mundo comentou Se você assiste o vídeo inteiro Escreve tic tac Só escreve tic tac Com k Tic tac Com k Rapaziada Coloca nos comentários E vamos pra cima dele É o tanque Vamos ser campeão Rapaziada Olha a batida Pro gol Álvares Salva o nosso goleiro Ali rapaziada Caramba Quase que deu Pros caras fazerem o gol Que perigo Meus amigos Olha a cabeçada Mano Tá Tá perigoso Tinha que fazer Pelo menos o 2x0 Olha o meu quiser Deu um carrinho do nada Ali Ai meu Deus do céu Olha a equipe Da adversária Batida pro gol 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 Do Burgos É galera Gol do Burgos Né Ficou de frente Até tentei dar uma mexidinha No goleiro ali Que dá pra mexer o goleiro Tentei puxar Porque eu achei que ele ia estar cruzado Mas a máquina não erra A máquina não aceita pro goleiro Vamos fazer aquela galera Respira Vamos lá Ancara Messi 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 Vai Messi Vai Messi Vai Messi Boa jogada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Chuta filha da mãe Chuta cara Volta, volta Milk Calma, calma Bom toque Vai Milk Vai Milk Serrano Milk 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 Sai, sai cara Ai, consegui Vai, valeu Ai meu Deus Meu Deus, voltou Voltou Milk Dominei Cortei Ah cara Ah velho Mano, meu time não quer fazer o gol Rapaziada Meu time não quer fazer o gol Aperta, 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 aperta Apertamos Recuperamos a bola Toca no meio, Milk Toquei Bota na área, bota na área Faz, 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 faz Mano, para de tocar pra mim Façam gol, cara Façam gol Decidam vocês, cara Vocês também podem fazer gol, velho Não é só eu não Olha o Milk Olha o Milk Fui levando Coloquei embaixo Vamos, Tony Moia Vamos, time Vamos, Aragosta É falta É falta, rapaziada Meu Deus Será que agora eu vou decidir, galera? Meu Deus Sou eu, rapaziada Vamos, Milkzera É tu, Milk Partiu para a bola, Milkzera Na batida Batida para o gol Na barreira Pega na barreira, rapaziada A oportunidade, mano Vamos lá, Milkzera Mata no peito, Milk Toca atrás, bora Pé de volta, pé de volta Vamos, Ancaramessi Vamos, Ancaramessi Vamos, Ancaramessi 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 Meu Deus Meu Deus Não deram espaço, rapaziada Já era, galera Voltou Terminou, caras Ah, mano Bateu no autoblock, caras Ah, eu pipoquei também, cara Mas, ah, velho Eu pipoquei em duas Uma oportunidade de falta E uma... que o cara travou, cara Os caras também Dentro do gol, né, rapaziada Deixei eles dentro do gol Eles têm que finalizar, velho Bota na rede, cara Meu Deus Eu tô muito preocupado, caras Como é que ficou a classificação, velho Ah, eles empataram também, galera Ainda a Amazônia Os dois times empataram Tanto o Espanhol quanto o Elche, hein, manos Tá todo mundo pipocando nesse final, cara Tá todo mundo pipocando nessa final, cara Calma, meu querido Vamos respirar, rapaziada A gente é o jogador do mês Deixa eu melhorar isso aqui, mano Porque se a gente pegar o Ancaramessi, rapaziada A gente vai ficar muito bem Que é o Play Styles do Messi, né Cara Vamos lá, caras Vamos avançando aqui, chat Cara, eu tô muito nervoso, rapaziada Tô nervoso de verdade, cara Eu quero muito esse título, cara Não só o título Mas subir direto, né Pelo menos subir direto, cara Isso é isso que a gente precisa buscar, rapaziada Vamos lá que vai ter muita coisa ainda Dia de jogo, caras Bora lá, rapaziada Se você tá nervoso, comenta aí, cara Porque, olha, mano Eu também tô nervoso pra caramba, caras Vamos avançar Ih, rapaz O que aconteceu? Não entendi o que apareceu ali, rapaziada Apareceu alguma coisa Só que eu só dei o ok, caras Vamos lá Dia de jogo Bora lá Não sei o que aconteceu Mas Vamos nessa Vamos nessa Bom Dá pra buscar Se ganhar Dá pra buscar, galera Dá pra buscar Chegar bem pertinho Pelo menos Pelo menos Bora contra a equipe Do Real O Viedo Que tá pertinho da gente na tabela, hein Vamos lá Trouxe ela Milquiseira Carreguei Carreguei Inverti o jogo Boa Invertida Lá 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 Vem aí O Leão Xêmio Quisera Pedir O passo Recebi Coloquei Em cima Batida Feito É isso Galera Era só isso Mano Valeu Era só isso É isso que eu peço, cara É isso que eu peço Quando o pai Deixar vocês Na frente do gol Vocês colocam Na rede, pô Olha o passo Olha a assistência Olha que nojo Essa assistência, rapaziada Olha lá Olha lá Toma Faz Faz e me abraça, rapaziada É isso, cara É só isso, mano Olha lá Fingi que ia chutar E passei E que finalização do Valerro, né Que frango do goleiro O goleiro também foi com a mão no chão, né Vamos nessa Batida Álvares Defesa Saça Do nosso goleiro Que defesa do goleirão Do time do Zaragoza agora, hein Olha o cruzamento na área E o juiz deu pênalti O juiz Marca Pênalti Para a equipe Adversária, velho Henrique Botou a mão na pelotita Vamos ver aí o lance É, difícil, né De ver os lances assim Pô, gente Foi mão onde, galera? Foi mão onde isso, rapaziada? Eu não vi mão nenhuma, cara Só mais tu, meu goleiro Só mais tu, meu goleiro Vai Vamos, Álvares Tem um goleiraço, Álvares Tem um goleiraço, Álvares Gol Do Biedon Rapaz, eu achei o goleiro ia pegar, mano Olha só esse chute aí Vamos ver Nossa, que pênalti estranho, velho Que pênalti esquisito, velho Vamos nessa Olha o Mio que fui passando Fui de Ancara Messi Fui de Ancara Messi Coloquei embaixo o Leó Xê Pedir de volta Chegou em mim Vou bater cruzado Travado O Milquiseira Pedir de volta Dribblei Marcador Atirei Gol 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 Do Zaragoçã Consegui finalmente tirar do bloqueio Da zaga, caras Dei o drible Ser... Mandei o foguete No canto do goleiro adversário Tá lá Estufa as redes do Real Viedo, rapaziada É isso aí, mano Milquiseira da massa Agora tá 2x1 Olha o alemão Olha o alemão Olha o alemão A bola deu na trave Vamos lá, Milquiseira Pedir o passe Vamos lá Olha, quase, quase Levar um gol Pra talvez fazer um gol Com o Milquiseira Botei na frente Soltei o petar no peito Gol Gol O Zaragoçã Cara, esse modo carreira Tá uma emoção total, né, gente Jogar no modo mais difícil No team mate É isso aí, galera Tu sai de quase levar um gol Pra fazer um gol, né, cara Está aí o Milquiseira Feliz da vida Com o seu segundo gol Na partida 3x1 Agora na área Cabeçada Gol Gol Borja Borja Chega lá Pra equipe do Viedo Subiu no terceiro andar Mandou um testaço Pro fundo do gol, né Repara só o cruzamento, gente Olha o tapinha na área A cabeçada firme Sem chance Indefensável, hein Indefensável ali Pro nosso goleirão, né Que cabeceira Que subida que deu ali o Borja, né Aí o goleiro Álvares Até errou o braço, né Errou a mão ali Foi com a mão trocada 3x2, galera De novo Perigo de jogo Milquiseira Matei ela Dominei Coloquei atrás Serrano Jaume Tony Moia Milquiseira Recebi Protegi Coloquei em cima Henrique Oi, Henrique Olha o que tu fez, Henrique Os dois laterais avançados, né Os dois laterais avançados Henrique perdeu a bola sozinho, caras Olha aí, mano O treinador também está maluco, né Segura esses laterais, cara Os dois laterais avançando Vencendo o jogo Precisando vencer, mano É, agora complicou Porque eu estou sozinho, velho Agora complicou Porque eu estou sozinho Parei Tentei limpar pra lá e pra cá Voltei o jogo ainda Com o Tony Moia Tony Moia pro Fangames Vamos lá, Milquiseira Pediu o passe Recebi Coloquei em cima Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer É isso, Henrique Do lixo ao luxo Gol Do Zaragoza Do lixo ao luxo Quase que o Henrique Acabou com a nossa temporada E agora ele faz O gol que pode Estar dando uma vida nova A nossa temporada É por isso que a gente Não deve desistir Dos nossos sonhos, galera Quando você vê Que você está mal Talvez seja só Porque é um momento Que vai dar virada de chave Um momento Que vai reiniciar as coisas Tipo uma Fânix O Henrique ressurgiu no jogo E deixa o Zaragoza Com 4x2 Vamos lá O Milquiseira no contra-ataque No final Lá vem o Milquiseira No contra-ataque no final Eu estou cansado já Mas eu consegui Fui levando Fui levando Fui levando Parei Pedalei Olhei Coloquei em cima Pro Henrique Pra fazer mais um Léo Romã Defesaça Do goleiro adversário Olha o cruzamento na área Pro Milquiseira de bicicleta Eta No episódio passado Aconteceu Olha o Milquiseira Saiu correndo Cara Saiu correndo Pro vestiário O que é isso O que é isso Tá lá galera Vencemos 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 E convencemos Cara Vencemos Vencemos E convencemos Gente Vamos torcer Pro Real Te ter perdido Pro Real Sociedade Espanhol Ter perdido Cara Vamos olhar Tô nervoso Tô nervoso Pra tabela Tô nervoso Pra tabela Meu Deus do céu Vamos ver gente Vamos ver a classificação Foi Mano Pera aí Pera aí Pera aí Que eu acho que o Elche Empatou galera O Elche Empatou rapaziada O Elche Empatou Véio Chat Tem 3 jogos Tem 3 partidas Temos 3 partidas Rapaziada Tá dando barulho Das chuteiras Aí dos jogadores Temos 3 partidas Se São 9 pontos 9 pontos Pra acontecer 9 pontos Pra rolar Caras Eu acho que a gente Joga contra o Espanhol Ainda Deixa eu ver se a gente Joga contra o Espanhol Não A gente já goliou eles Acho que a gente goliou eles A gente joga contra a equipe do Ferrol Do Racing E depois A equipe do Albacete Então caras Isso vai ser o final da temporada E galera Fechou então Pessoal Agora a gente fica por vocês O que nós vamos fazer Rapaziada Nós vamos De Leverkusen Nós vamos De West Ham Ou nós vamos renovar Comenta Tic Taca Pra ver saber Que você assiste até o final Tamo junto rapaziada Valeu Até o próximo app